Música Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do site FxTotal Hoje eu vou mostrar para vocês como modelar uma luva, uma luva de couro simples Eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos algumas referências já preparadas Essas referências aqui nós podemos utilizar para poder modelar os detalhes dessa luva Porém eu criei para vocês, para facilitar, claro, uma referência básica Então eu criei aqui esse modelo, esse desenho básico no Photoshop Vocês podem editar esse modelo caso vocês queiram Só baixar o arquivo do Photoshop aqui, vou abrir para vocês verem E esse arquivo do Photoshop é só alterar essas linhas, alterar esses patches aqui Vocês podem alterar todo o efeito da luva Mas eu vou deixar aqui caso vocês queiram utilizar aqui um modelo diferente E agora nós vamos começar a modelar essa luva diretamente no 3ds Max Então vamos lá Primeiramente abrimos o 3ds Max Criamos um plane aqui na nossa cena Tiramos o segmento desse plane Adicionamos a nossa imagem a esse plane diretamente aqui arrastando Sobre esse plane Vou redimensionar aqui porque ela está um pouquinho torta Vou arrastar para baixo aqui em relação ao grid para poder ter liberdade na construção dela, na modelagem E clicamos no botão G para ocultar o grid Muito bem Primeiro eu gostaria aqui por uma questão tática Eu quero começar a modelar pelos dedos Então vamos vir aqui na vista top, o botão T Vamos maximizar a nossa cena E eu vou criar aqui por exemplo um box Então criamos aqui um box Aí esse box aqui Vou converter como de table poly Então convertemos esse box Selecionamos aqui Vou fechar esse painel Esse painel selecion aqui para não atrapalhar Ok Deletamos essa parte do box aqui Esses polígonos Selecionamos as laterais e damos um connect E como indicador de escala Vamos centralizar a escala aqui Vamos escalar um pouquinho esses valores Então vejam que temos aqui como se fosse um cilindro Colocamos um pouquinho mais abaixo aqui para a gente poder entender E vejam que na vista top Vou apertar o F3 E ele está um pouquinho maior Então seleciono todo o meu elemento E escalo aqui proporcionalmente Vejam que temos aqui já O que seria a parte inicial do dedo A parte bem básica dele aí Para a gente poder começar Agora nós vamos já terminar essa modelagem do dedo Então não vou alongar demais aqui Para a gente poder concluir bem rápido Vou transformar a coloração desse dedo Vamos puxar, pressionar no botão shift Reduzimos a escala que seria aqui a ponta desse dedo Vou rotacionar um pouquinho também Ok Damos um cap E selecionamos esses pontinhos de vertex aqui E aplicamos um connect Então primeiro eu vou conectar E em seguida Com a ferramenta cut Botão cut Vamos recortar aqui a ponta do dedo Então vejam que aqui a ponta do dedo Do nosso logo já está pronta Já temos esse primeiro desenho Agora nós podemos Meio que duplicar esse desenho Só que antes de duplicá-lo Eu vou já fazer algumas alterações Então a primeira alteração Que eu vou fazer um connect bem no centro dela E vou mover aqui um pouquinho Então vou mover aqui para baixo Virar aqui o que seria a ponta do dedo Para poder facilitar depois Nos próximos passos Aqui mesmo procedimento Vou mover um pouquinho Ok Agora na vista top Eu vou copiar esse mesmo objeto Então vejam que aqui o dedo Ele não está acompanhando perfeitamente A nossa referência Vou aumentar um pouquinho aqui Ok Vou girar essa parte aqui também Agora eu vou criar as cópias Então na próxima cópia aqui Criei a cópia Giro ela E evitem nesse momento Utilizar o modificador de escala Vamos utilizar somente a movimentação Então seleciono os pontinhos de vertex E movimento aqui Caso você queira acompanhar A sua referência É só apertar o atalho Alt X Ou C-Truth Vocês podem vir aqui Object Properties C-Truth E habilitar essa opção Então temos aqui a ponta do dedo Essa pontinha que eu vou reduzir um pouquinho Mas pouca coisa Não precisa acompanhar perfeitamente A referência Mais uma cópia desse dedo Pressionando o botão Shift Giramos essa cópia E veja que Vai acompanhar aí perfeitamente O desenho do dedo Então aqui eu tenho que reduzir bastante Para acompanhar o desenho aqui Que seria o dedo mindinho Ou o menor dedo aqui que nós temos E vou criar uma última cópia aqui desse dedo Seria o dedo indicador Então Posicionamos Selecionamos os pontinhos de vertex E manualmente aqui nós vamos corrigir A posição desse dedo Aqui também eu vou reduzir um pouquinho Mesmo eu vou fazer lá no dedinho Reduzir um pouquinho aquela ponta Ok Podemos sair do C-Truth agora Alt X E para finalizar Eu vou aumentar essa parte aqui também O distanciamento Para a gente poder ter uma noção melhor Ok Vamos visualizar agora na perspectiva E veja que os dedos já estão prontos De uma forma até rápida Se vocês olharem para a sua mão Agora Dê uma olhada na sua mão Vocês vão perceber que ela tem uma leve curvatura Essa curvatura seria mais ou menos isso aqui Não é reto Então nós vamos fazer isso aqui também Então vou abaixar esse dedo Vou girar ele um pouquinho Depois eu vou voltar lá na nossa referência E vou fazer O reposicionamento aqui dos dedos Mas isso aqui é só para a gente já poder agilizar Alguns detalhes Que serão tratados mais a frente Vista top mais uma vez Veja que os dedos estão no local correto Não precisa mudar muita coisa Voltamos na perspectiva E temos essa leve curvatura aqui dos dedos Então temos esse efeito Agora temos que fazer essa parte aqui Que seria o dedão da luva O dedão da luva não é diferente Vou utilizar o dedo mindinho para isso Vamos arrastar ele para a lateral Vamos girar aqui E agora esse dedo mindinho Eu vou girar ele aqui ao contrário Como se fosse o efeito do dedão Se você observar o seu dedão agora Você vai perceber que ele é Tem essa pequena curva para trás Então essa pequena curva aqui que acontece É justamente o que nós temos Aqui eu vou selecionar esses pontinhos de vertex Vou posicioná-los aqui Então veja que eu vou posicionar aqui Em relação à lateral Vamos habilitar o c-truth nesse modelo também Já que nós temos vertex aqui de dois lados Ok E mais uma vez Vamos ver aqui na perspectiva C-truth Vocês vão ver que perfeitamente adicionamos o dedão Só que para a gente poder acompanhar aqui esse efeito Eu vou girar também esse dedão Vamos girar aqui na perspectiva Vou descer ele um pouquinho Mais ou menos nesse ponto aqui E se você observar também o efeito real da mão Vocês vão ver que o dedão tem uma leve inclinação abaixo Do alinhamento da mão Então olhando nessa perspectiva aqui Vocês vão ver que aqui nós temos O que seria a mão Certo? Então para a gente poder fazer agora Vamos lá na vista top Conferimos se o dedão está no local correto E vejam que aqui ainda podemos movimentar alguns pontinhos de vertex Alterar alguns pontos aqui Mas nada muito grande E agora eu vou usar uma tática seguinte Primeiro eu vou fechar essa parte do dedão aqui Então primeiro eu vou juntar todos esses objetos que nós acabamos de criar Com a ferramenta e tete Juntamos aqui todos os objetos Tiramos essa seleção aqui desnecessária E agora eu vou começar a unir essas partes Então para a gente poder unir Nós vamos aproximar aqui em algum momento Vamos aproximar esses pontinhos de vertex Ok? E podemos já começar a fazer as uniões Então essas uniões eu quero priorizar essa direção Vejam que essa direção aqui por exemplo Nós temos aqui uma união Certo? Aqui nos dedos da mesma forma Então eu vou selecionar aqui essas duas edges Fazemos aqui a união através da ponte ou bride Conectamos e arrastamos um pouquinho para trás Fazemos o mesmo efeito nas outras partes Então aqui nós vamos conectar Eu vou fazer um bride aqui Ou uma ponte Com dois segmentos Então vejam aí que temos dois segmentos Damos um duplo clique E arrastamos um pouquinho para trás Fazemos o mesmo efeito aqui No último dedo No dedo mindinho Criamos a ponte Duplo clique Arrastamos para trás aqui Para criar aquele efeito de leve curva Ok Agora eu vou fechar essa lateral da luva aqui Então eu vou vir aqui na vista top Vou acompanhar aqui o desenho da nossa referência Então vou tentar sempre acompanhar esse desenho Vejam que aqui Nós já conseguimos fechar Basicamente a lateral Claro que nós temos que redimensionar aqui Não está perfeito Eu tenho que acompanhar aquele desenho suave da luva Então nós temos que depois alterar isso aqui Mas por hora eu quero só mostrar para vocês A questão de ligação de topologia Para a gente poder fazer uma ligação de topologia Nós sempre temos que priorizar essas linhas De uma forma que nós podemos conectá-las Então aqui por exemplo Eu ligaria essa linha nesse pontinho E essa outra linha aqui nesse pontinho E aqui eu faria uma topologia aqui quadradinha E enfim Daria para fazer toda a conexão aqui Então nós vamos fazer o seguinte Um método aqui que eu costumo utilizar É copiar a malha do meu objeto Então eu tenho já uma malha aqui Eu vou girar aqui para o lado Mover no caso Clonar como elemento E vou girar 180 graus Então vou habilitar o snap angle Giramos aqui 180 graus certinhos Vocês vão ver aí que giramos perfeitamente Vou posicionar um pouquinho mais abaixo aqui Já que eu sei que o lado de lá também Nós teremos que posicionar mais abaixo Mas isso podemos fazer mais à frente E agora eu já vou conectar esse dedão aqui O dedão da luva a essa parte Então vejam que é bem fácil Não tem muito segredo Observem que aqui o nosso bride ou ponte Ele acabou adicionando uma edge Eu vou remover através do ctrl remove Não é minha intenção manter essa edge E agora eu vou conectar essas edges aqui Como eu acabei de falar para vocês Isso aqui que é o importante da topologia Nós sempre temos que tentar unir Perfeitamente os modelos Aqui eu vou deixar Não tem muito problema nesse caso E observem que a luva aqui nesse ponto Ela já ficou bem maior Então lá na vista top Alt X Eu vou reduzir aqui essa distância Então eu vou jogar aqui Para o lado Tiro a seleção Jogo um pouquinho mais para o lado Tiro a seleção Volto aqui para a posição original Então vejam aí que Não é muito difícil Obviamente Mas requer um pouco de treino Vejam aí que nós já fechamos Essa parte aqui Mais básica Digamos assim Da modelagem Agora eu quero enfatizar com vocês Esse fechamento aqui Porque o que nós temos aqui Nesse objeto Na verdade é um buraco Nós temos aqui nessa parte superior Um buraco que nós devemos fechar Eu geralmente Na minha modelagem Eu gosto de fechar já o buraco Através de um cap Eu já executo um cap E saio recortando Mas isso fica um pouco Difícil para o aluno compreender Então eu vou fazer aqui manualmente Para vocês entenderem Talvez um pouquinho melhor Então primeiro Eu vou puxar aqui essa edge Essa edge da lateral aqui Vou acompanhar o desenho da luva Obviamente aqui vocês vão ver Que vai acompanhar esse desenho Aqui da subida Mais uma vez Vou puxar aqui para o lado E vou tentar conectar aqui Em algum ponto Vejam que aqui no dedão Nós ainda precisamos Fazer aqui uma continuação também Então essa continuação aqui Eu já vou fazer aqui Nesse momento Vou puxar aqui pela vista top Vou subir em relação ao eixo Z E fazemos aqui um target weld Do pontinho de vertex Então target weld Ok Aqui essa luva Para ela continuar Aqui eu tenho que fazer uma conexão Então dou um ring Connect Movo essa conexão um pouquinho para o lado E faço aqui Uma nova ponte Ou bride Vejo que a ponte Ela está executando aqui Com dois segmentos Então já vou retirar Esse segmento aqui Para manter somente um E vocês vão notar que A luva Ela acaba aparecendo Fica bem mais fácil Agora de entender O nosso ponto Então vou dar aqui O target weld Nesse ponto aqui Aqui nesse momento Acabei clicando aqui Em object properties Sem querer Mas enfim Aqui nesse momento Eu tenho que pensar Aqui uma topologia Que não Que na verdade Terá fim Eu tenho que fechar Essa topologia Aqui desse objeto Então eu tenho que pensar De como conectar Esses dedos Aqui no meu objeto Então para vocês perceberem melhor Eu vou fazer o seguinte aqui Vou fazer um connect Nessa parte E aqui eu vou dizer o seguinte Nesse dedo Eu vou encaixar aqui Nesse outro dedo Eu vou encaixar aqui Nesse outro dedo Eu vou encaixar aqui E o último dedo aqui Então eu tenho que fazer aqui Basicamente quatro segmentos Eu vou fazer aqui O primeiro segmento De encaixe Fazer o segundo segmento Ou o segundo connect Que vai encaixar O dedo do meio O terceiro segmento Será esse aqui Já pode ficar mais ou menos Aqui no local Que já está Vou só descer ele um pouquinho Ele está muito alto Ok E aqui agora Já podemos fazer aqui Meio que encaixe Vamos finalizar Esses dedos aqui Nessa malha Então para a gente Poder encaixar Mais uma vez Eu tenho que pensar De forma que Como que essa malha Desse dedo Ela vai encaixar Nesse ponto Então aqui vocês vão perceber Que eu consigo encaixar aqui Mas nós temos uma edge Então eu tenho que criar aqui Um recorte Então mais uma vez Damos aqui um ring Connect E fazemos aqui O encaixe dessa luva Nessa parte Vou encaixar aqui Através de um bridge Uma ponte E veja aqui Encaixou perfeitamente Faço o mesmo resultado Aqui Em toda essa parte Da luva Então vamos fazer aqui Um ring Um connect Movemos um pouquinho Para cima Só para arredondar Mais o modelo E faço essa mesma Conexão aqui Então vou fazer aqui Um connect Aqui eu vou fazer Um connect também E por fim Vamos fazer aqui Um connect Agora como vocês Podem ver Essa parte que sobrou aqui Ela não é uma parte errada Porque nós temos um polígono De quatro lados Então eu tenho aqui Um, dois, três, quatro Só que visualmente Isso aqui não fica legal Então eu tenho que tentar Arrumar isso aqui também Eu vou selecionar Essas edges aqui Vamos dar um connect Vou arrastar esse connect Aqui mais para o início Agora vamos juntar Esses pontinhos de vértices Aqui através do collapse Então damos aqui um collapse Nesses pontinhos Ops Apertei o botão errado ali Mas enfim Ctrl Z nele E vejo que aqui Já melhorou Esse efeito Aqui obviamente Nós podemos também Mexer aqui Para fazer aquele efeito Da Da elevação do osso Embora nós estamos Trabalhando com uma luva Mas ainda assim Quando a mão estiver Dentro da luva Ela vai fazer o formato Da luva no caso E para a gente poder finalizar Lá na vista top Para a gente poder entender melhor Eu vou arrastar Esses pontinhos aqui Para trás um pouquinho Então seleciono O meu primeiro pontinho Aqui arrasto para trás Segundo pontinho também E aqui pode deixar Da forma que está Aqui o mesmo procedimento Ok Selecionamos esses buracos Entre aspas Aqui na malha E damos um cap Então vejo que agora Está 100% quad Aqui também Eu poderia fazer o seguinte Eu poderia aumentar Aqui o espaço da malha Para vocês entenderem melhor Eu vou fazer o seguinte Vamos dar um target weld Nessa parte aqui E eu poderia fazer Recortes nos dedos Então aqui vai ficar Até um pouco mais complicado De entender Eu vou fazer o seguinte Vou continuar com o cap Vou fazer aqui um connect Vamos conectar aqui Esses dedinhos Nessas partes aqui Connect E agora Onde nós temos aqui Triângulos Eu posso fechar Esses triângulos Então por exemplo Aqui nesses dois triângulos Vocês estão vendo aqui Temos um triângulo aqui Temos outro triângulo aqui Eu posso fechar aqui Criando uma topologia quad Então venho aqui No edit vertex Ferramenta cut Recortamos aqui Selecionamos os dois pontinhos E reduzimos aqui Através do select and scale Então eu posso fazer isso aqui Em todos os dedos E ele vai acompanhar Perfeitamente também Esse efeito de topologia quad Então vejo aí Que funcionou Posso fazer isso Em todos os dedos Já vou adiantar aqui também Vamos fazer aqui um connect Esse connect aqui Que eu vou reduzir E aí Legenda Adriana Zanotto